Olá meu povo, estamos aí com o segundo episódio de Shin Megami Tensei, a morte da deusa, os sobreviventes do demônio. Então a gente começou aí nomeando aí o Bond, James Bond. Encontrou nossos amigos lá no shopping, acho que era de lojas lá, Shibuya, veio aí a Yuzu, ou como o Atsuro fala, Yuhu, com uma bolsa aí com as coisas, acho que é primo do personagem principal aí, que tinha uns Nintendo DS que a gente pode usar como celulares, o Atsuro pegou e hackeou aí com umas informações futuristas aí, a primeira sendo com um cara que foi atacado e morto por uma criatura que parecia uma besta, que é o caso que a gente vai ver agora em Aoyama, só que com o problema é que a menina lá tá preocupada, porque também é onde o primo do personagem principal tá. É, a gente vê aí no jogo que a gente, o jogo RPG, vamos ver quando a gente poder entrar numa área aí, que até agora foi só local e conversa. Tem essa questão de tempo, cada vez que a gente entra num desses que tem reloginho, é, custa meia hora, então a gente tem que tomar cuidado com o horário das notícias, pra gente não perder nada, e, como é que fala, é, às vezes a gente tem que tomar cuidado com as escolhas, que lá no primeiro vídeo já teve duas escolhas, e eu acabei falando com o Atsuro, sendo que eu podia ter ido pra outro lugar, ou seja, às vezes vai dar duas opções pra você ir, e isso aí pode alterar o final do jogo. É, eu dei uma salvada, porque eu reparei que às vezes quando começa a dar muito chiado na música, se eu salvar, ele força o programa e parece que dá uma melhorada. Então vamos lá pra residencial, ver se não aconteceu nada de ruim com o nosso primo. Residencial, Aoyama. Parece, ah, tem uma coisa que eu queria ver. Ah, não deu diferença não. Porque às vezes, quando aparece as letras assim, e não dá pra ver direito, é porque o próprio tamanho da tela causa diferença. Talvez se eu diminuísse alguma coisa, por isso que eu tentei vir pra uma tela menor. Mas parece que não tem muita diferença não. Parece que a polícia vai, estava no prédio em Naioia, onde Naioia vive, Naioia é o nosso primo, depois de tudo. A cena está, como é que está marcado com corda, mas seria aquela faixa da polícia. Naioia, ainda é que o pessoal olhando se juntou. Alguém mais que apenas chegou, se aproxima de você. Naioia? Ah, esse é o nosso primo. Ele tem cara de maluco, pô. Estou surpreso de ver você, James. O que você está fazendo aqui? É bonde, primo. Bond, James Bond. Ah, vamos ver. Estou feliz que ele está seguro, estávamos preocupados. É, isso aí. Nós pensamos que alguma coisa poderia ter acontecido com você, Naioia. Ó, você quer dizer o incidente no prédio? Mas é claro que é o que a gente quer dizer. O que está acontecendo de qualquer jeito? É, aquele meio estranho que você inventou, que a gente leu, está tudo acontecendo. Entenda. Você está certo, desculpe por isso. Eu não queria assustá-lo. A pessoa que foi comida, era um estudante como vocês. Ele vivia do meu lado. Ele foi comido? Sem chance. É, isso aqui, aquilo que o e-mail de Zizia era verdade? Mas, nós pegamos o e-mail antes que acontecesse. Então, 007, o que isso quer dizer? Vamos perguntar à rainha. Quer dizer, é, que o e-mail era um aviso. Que estava contando ao futuro, tanto um, como o outro, é verdade. Não vou colocar o e-mail, era um aviso. Entendo. Você está dizendo que eu mandei o e-mail. Então, eu cometei o assassinato, eu acho. Isso parece meio uma explicação lógica, mas, isso não é o que aconteceu. Não entendo porque os dois vieram aqui, James. Mas, nossa reunião aqui é um acidente. Nós deveríamos estar... Não deveríamos estar falando disso. Rápido, eu acho a Atsura imediatamente. Vai começar logo. Começar? Do que você está falando? Não há muito tempo restando. Escute com cuidado. Vamos. Não... Deem as costas do que está para acontecer agora. Não tenham medo de se levantar contra isso. Esse é quando a porta da verdade irá abrir. Supere o seu destino. Ah, espere o segundo. Na hora, essa é andando. Ele se foi. Alguma coisa não parece certa com ele. Eu penso que... Alguma coisa não parecia certa com ele, né? Eu penso que isso está errado. Ah, existe telefone? Apenas quando seu telefone toca... O ID de quem está ligando diz Atsuro. Responde o telefone... Ah, só tem... Por que que dá opção? Você só tem uma resposta. E eu... Eu descobri como... Hackear... O... 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 Não fala... O... O... O negócio encriptado nesses comps. Eu li o seu. Assim eu pudesse abri... Abri-los. Ah não. Preciso de você. Assim eu posso abri-los. Me encontro em frente do... Museu eletrico em Shibuya. Por que não nos encontramos com Atsuro? Estou confusa de tudo o que está acontecendo tão de repente. Pode ser que Atsuro descobriu alguma coisa... No final. Então... Eu acho que tem até uma... Acho que essa aqui é mais urgente. Tem uma... Se reparar tem uma... Uma exclamação ali. E uma pessoinha. Que no caso eu acho que é ele. O tempo só vai passar se a gente entrar num desses. Batalha? Ih, será que a gente vai ter a primeira batalha agora? O tempo só passa quando tem esse reloginho roxo aí. Então eu posso dar uma olhada. Que dentro da estação e do shopping... Está cheio de pessoas. Não, não é divertido para trazer aqui. Então eu vou falar logo com ele. Museu eletrico está no norte de Shibuya. Junto com a linha Yama... Yama alguma coisa. A leste do parque Miyashita. E ô... Por que demoraram tanto? Quão lanche... É... Quão... Quão longe... Vocês foram? Quando vocês estavam... Perdendo tempo? Nenhum lugar particular. Nós fomos na casa do Naroya. Hã? Vocês foram ver o Naroya? Ah sim, bem. Yuzu conta a Tsuru sobre o que aconteceu em Aoyama. Ela também mencionou como o que aconteceu batia com o e-mail que você recebeu e o que o Naroya disse. Espere, o que? Você está dizendo que o e-mail na verdade era real? De qualquer jeito, se você esbarrou com o Naroya, por que não me ligou? Eu tinha umas coisas para perguntar para ele. Desculpe, tinha tanta coisa acontecendo que esquecemos de você. Ah, bem. Está tudo bem. É... Falando disso, agora não vai mudar nada. Então, o que está acontecendo? O que estava escrito no e-mail, na verdade, aconteceu? Qual é? Não é meio que o e-mail pudesse prever o futuro. Você está certo que não... Caiu nas brincadeiras de Naroya? Hã? Ele realmente faria isso? Você pode estar certo. É sério? Alguém morreu? É, quando você coloca desse jeito... Bem, Naroya... É humano também, ele deve ter um senso de humor. Mas alguém realmente foi morto, a polícia estava lá. Não posso acreditar que eles seriam a par de uma brincadeira. Ah, se Naroya estava dizendo que é verdade, aquele e-mail... É... Não era um aviso, certo? Ah, mesmo que alguém realmente prevê o futuro, está provavelmente apenas uma coincidência. Ah, mais no e-mail. Faz sentido. Ah, mais no e-mail. O que você quer dizer? Ou sim, isso mencionava uma explosão em um blackout também. Se realmente estava prevendo o futuro, seria estranho se não acontecesse ainda. Eles parecem ser bem... Improváveis. O que? Mas... O que se importa? Uma vez que eu hackear os comps e olhar dentro, isso fará sentido. Eu ainda não estou conhecida, mas... Não nos diga o que você descobriu até agora. Ah, você descobriu alguma coisa, certo, Atsuno? Ah, sim. Bem... Eu estava completamente... Enganado? Eu achei que na EOS sabia que eu tentaria ir dentro de um eu mesmo. Parece que esses três comps estão sempre monitorando um ao outro. Então eu não posso hackear um sozinho. Entendo, os comps estão constantemente transmitindo certos sinais um para o outro. Sem esse input, vários parâmetros são mudados ou configurados de um jeito que faz impossível. Ai minha cabeça, chegue com essa explicação, apenas tente e faça, rápido e faça. Cara, você nunca muda, de qualquer jeito eu vou abrir os três sistemas, ok? Ligue seus comps, vocês. E quando esperando Atsuro terminar, você olhou e viu alguém que parecia como o Nayoya. Apesar que Shibuya é uma área popular, as ruas estão vazias e ele parece estar parado. Seu rosto bonito está sem expressão, mas dá um sentimento frio. Ok, feito. É, estou reiniciando os comps. É que eu não sei traduzir, encriptar, decriptar, eu acho, confirmado. É, boot em, bootando o sistema. Condição verde. Programa de vocação de demônio, pronto para bootar. É aquela coisa, eles colocaram nesse jogo, é que japonês não levam muito a sério os negócio assim, de outros, de outros países eu acho. Porque eles colocam o negócio de demônio, e aí todo mundo vai achar que é um jogo demoníaco mesmo. Mas tipo, tá certo, tem os demônios assim, como personas e tudo mais. Mas, pô, tem anjo, tem divindade, tem tudo. Tem até bonecas que a gente pode invocar, nem só demônio, mas fica com esse negócio. E o nome do jogo ainda é a morte da deusa. Dias pacíficos estão acabados, vamos sobreviver. Ah, ele é uma Peach. Os outros eu não sei quem eles são. Ah, não vai ter um, aquele bonequinho de neve não? O Frost? Ele é a marca registrada, se bem que esse aqui é Shin Megami Tensei, o Persona, ele é um derivado desse universo. Oh, os monstros vieram dos compis? Ah, o que é isso? Digimon, digitais. Caramba, a Peach é pequenininha, que ela tá gigantesca. Ah, pensei que eu ia sufocar lá dentro. Então, esse é o mundo humano? Então, esses humanos devem ser aqueles que nos invocaram. Nós lutaremos, então. Se eu vencer, eu terei a minha liberdade, vamos lá. Sério, eu devo ter que lutar com eles? Ah, hehehe. Se prepare, eu não vou deixar vocês irem. Você tem que morrer, assim eu posso ficar livre. Tipo, esse é um lance meio Pokémon, já deu pra ver, né? Eu vou ter que derrotá-los e capturá-los. Ah, não chegue perto. Deixa eu fazer uma coisa. Ah, é porque deve ter alguma coisa pesando o sistema do computador. Então, eu dou aquela salvada, ele puxa o negócio e dá uma limpada no som. E agora? Ela sabe lutar? Pitch nível 2. Eu quero ver se muda um pouco a aparência da imagem. Hp da Pitch é 23. É estranho, deixa eu usar aqui, ó. Aqui, ó, tá mostrando o status dela. Então, mas como o emulador não produz muito bem as letras pequenas. Não dá pra ver. A Yuzo tem 31. Mas não dá pra ver o nível da Yuzo. Bem, eu salvei. Vamos tentar um ataque normal. Toma. Opa, ganhamos um turno extra. Manda ver, Yuzo. Mostra o seu poder feminino. E aí ela erra. Ah, não. Ela acertou. Ajute. 007. Etsuro. Yuzo, droga. Nós estamos indo. Só que tem mais dois. Oh, você é bem durão, parão humano. Efeito. Disco. Ih, ela se curou. Espada. É... Jean. Humanos são saborosos. Comida de demônio. Oh, o que é você? É um gato. Cabuso. Então, vamos lá também. Ele é mais rápido Nossa, a Zoro vai vencer com 2 turnos Caramba, 1 turno Interessante, a gente falou que é RPG, mas é estratégia Ah, ele é um gatinho, ele está falando que... Estou surpreso, poderia ser derrotado Escutei que se eu perder, eu me torno seu servo Bem, eu sou um monstro, cabuzo, por favor, prazer em conhecê-lo O monstro desapareceu, reclamando sobre alguma coisa Derrotamos eles, nossos ataques realmente funcionaram Pode ser por causa dos comps? Nós podemos vencer, não podemos morrer aqui Lute comigo, manos Ih, a Cobalt é um guerreiro cachorro Aumentou crítico Cuidado com os exercícios Você tem que pegá-los antes que eles peguem você Você tem que lutar É louco, ele está com a vida já diminuída Para mim está bom Nossa, ele é desse amigo dos... São Goku lá, da jornada do Ash, é a roupa dele Minha vez Olha Turno Extra Ah, vou ser forte Isso é divertido Lute um pouco mais Bem-vindo ao tutorial comp Use o ataque para atacar inimigo Estão dando um tutorial depois que eu já lutei Estão dando um tutorial depois que eu já lutei Para atacar inimigo distante e aproximar o seu movimento O final completará sua turno Ah, porque agora é minha vez Start Sistema Outro botão eu não consigo ler Aquela coisa seria muito mais fácil de ler se eu usasse o outro emulador Mas, como eu falei Aqui tem umas vantagens que eu prefiro usar isso Ali diz O botão Skilma Parece uma caveirinha Eu não tenho habilidade especial Então, vamos partir para a porrada Toma Amentei de nível Caramba, ele era forte Ah, interessante É aquela velha coisa Isso aí tinha lá no Persona Do Playstation que eu já fiz série Eu posso mexer no status Do meu personagem Eu vou levar os outros para a luta Vou até comandar eles Mas eles que vão fazer O próprio aumento de pontos deles Então eu tenho Força, Magia, Vitalidade Agilidade Quando eu tenho um ponto Eu vou aumentar a força Isso aqui vai ajudar A derrotar mais rápido os inimigos Gra, Gra, me perdeu Se Minha derrotado por alguém Que me invocou Se torna meu mestre Isso chama contrato Somente ouvir falar deles Eu, Cobalt Demônio de Guerra Encontrei você Que? Uma vez Aqui ó Invocar Ah, será que Ela A gente ganhou alguma vantagem Atacando de lado Iniciativa Iniciativa Mais 5 Acho que só dá para dar... Ah, turno extra É porque Eu vou cercá-la Mas eu vou deixar para Yuzu derrotá-la Para Yuzu ganhar... Para Yuzu ganhar experiência Ué Ele ganhou um turno extra Impressão minha Ae, Ataque Iniciativa Acho que voltou um turno Então já fui direto para Yuzu Vai lá É sua Yuzu Se bem que eu queria a Pitch Ae Bom, minha tranquilidade Ah, não posso acreditar Eu perdi para uma humana Mas eu... Eu abdico do contrato Eu... Eu irei me... Aceitar o contrato Eu tenho que emprestar a você meus poderes Eu sou a fada Pitch Não ouse... Me jogar fora Mostra desapareceu reclamando... Não sei o que Então tá aí nossa primeira batalha Ganhamos mais uma experiência aí, olha só Ae, mais um ponto Agora eu não sei se aumento vitalidade Se aumentar a força É sempre bom Mas eu tenho que ter um equilíbrio aqui Magia, agilidade, agilidade é bom Vamos aumentar um pouco de força por enquanto É... Ué... Eu ainda estou viva Nós ainda estamos vivos Ah, isso foi assustador O que está acontecendo? O que foi isso, Atsuro? O que você fez? Eu não sei também Eu apenas... É... Desfiz o... O... A encriptação do programa Ativou-se sozinho Então... O COMPIA Que fez... É... Isso acontecer agora Esse não faz nenhum sentido É apenas impossível Ué... Minha filha Nunca viu... Nunca assistiu o Digimon? Vamos pra polícia Não podemos segurar uma coisa tão perigosa É uma boa ideia Nós deveríamos checar... Checar... Não é uma boa ideia levar pra polícia Checá-los? O que mais tem pra ver? Acalme-se, Oro Eu acho que 007 está certo Ah... O que você está dizendo? O que nós faremos? Se um demônio vier dessa... Coisa de novo? É... Você pode se acalmar um pouco Eu sei porque você está... Surtando Eu estava lá também Sabia? Mas menos depois que... Do que aconteceu... Está... Está certo... Jogar tudo Fora imediatamente Nós nem sabemos se... É mais seguro... A coisa mais segura Pra fazer nesse ponto Então... Pelo que falou Parece que a gente pode ver O tempo de vida das pessoas Nesse jogo Nós... É... Nem sabemos se... O que você acha Nilson? Na hora diz pra mantê-los Ele disse que nós precisaríamos deles Eu vou dar uma olhada mais profunda nos compis, ok? É... Ok... Mas se alguma coisa sair... Nós... Que? Nós vamos... Sei lá... Se livrar disso... A pessoa conectou o comp ao laptop e... Examinou os arquivos... Ah... Entendi... Entendi... Então... Isso é porque... O que? Você descobriu uma coisa? É... Primeiro... Esse processo de nome de... Programa de Invocação de Demônio... Demônio? Você quer dizer como... Aquele nos livros e mitos... É... Toda aquela coisa? Como eu deveria saber... Eu não posso nem... Ler... Ah... Acho que eu não posso nem saber como é que um computador pode invocá-los É... Que deveria saber... Bem... Eles apareceram... Rituais... Pode invocá-los... É... Nós realmente vimos eles... Então... Temos que acreditar no que aconteceu... De qualquer jeito... As outras funções que eu encontrei no comp... É nomeado... Harmonizador... O que isso quer dizer? Então... Isso harmoniza... É... Harmonizar quer dizer que... Isso faz um ajuste... Alguma coisa um ajuste... É... Parecido com o Programa de Invocação... Eu não tenho ideia do que... Está por trás disso... O que pessoas estão por trás disso... Mas parece bater com alguma das... É... Alguma coisa a ver com nossos ataques terem funcionado nos demônios... E parece que... Seus ataques são... Causam menos danos... Que... Enquanto tomamos deles... Sou totalmente perdida... Eu não posso... Entender isso... O que Nael está tentando fazer? Invocar demônios... Proteger a gente deles... O que ele quer que a gente faça? Pode ser que lutemos contra o demônio... O e-mail dele não faz sentido... Pode ser que nós lutemos contra o demônio... Mas por que? Nós... É... Temos que trazer a paz mundial... Alguma coisa? Eu espero um segundo... É isso? O que? Não me diga que realmente é a paz do mundo... Não... Não isso... Vocês cara... Lembram daquele e-mail? É... Pra gente impedir o que pode acontecer... Que é ataque dos demônios... É... Aquele com as previsões? Sim... Eu pensei sobre como os comps funcionavam... É... Funcionamento... Trabalhariam em conjuntos... Então isso por exemplo... É... A morte... Em Aoyama... Foi culpada de um ataque animal... Certo? Ah... Sim... E se não foi um animal... Mas um demônio... Como aqueles que apareceram mais cedo... Ah... O que você está dizendo? Se você tentar nos assustar... Pare com isso... Não estou tentando assustar você... Eu quero meio... Acho que é meio que umas coisas funcionam... Ok... Começando... Se o e-mail... É... Entrega... É... Entrega... Nosso comp realmente previa isso... Então nós deveríamos saber... Ter sabido... Quando e onde... O ataque... Era devido... O que aconteceu antes... Então... Se queremos... Nós poderíamos ter estado lá... Naquele momento... E a adição... Os comps são modificados... Para invocar demônios... E lutar contra eles... Então... Que conclusão podemos tirar disso? Eu não sei... Que... Que a gente poderia... Impedi-los... É... Isso é o que eu acho também... Hã? Tem havido muitas coisas estranhas recentemente... A internet está cheia de boatos... É... Hã sempre... Coisas estranhas acontecendo... Mas... Tem havido muito deles ultimamente... E se eles fossem ignorados... Pelo público... Mas fossem na verdade causados por demônios... E se... Nós podemos usar esses comps... Para lutar com esses demônios... Então... Você está dizendo que esses comps... Foram feitos para lutar com os demônios... Que estão fazendo tudo isso? É... Isso... Se os demônios são realmente a causa dessas coisas... É... Por exemplo... Lá no... Persona 1... Os demônios apareceram... Mas... Era um cara lá... Que estava causando todo problema... Eu não vou fazer isso... Porque... Apenas não entregamos de volta... Para Naoya... Alguma... Alguma outra pessoa... É... Eu concordo... Você não acredita em Naoya? Não... Não é o que eu quis dizer... Mas... Naoya realmente é bom em planejar coisas... É... De antemão... Eu não sei porque ele nos escolheu... Para ter essas coisas... Mas... Deve haver uma boa razão por trás disso... Eu quero dizer... Eu não quero ter que lutar com monstros... Assim... De novo... Mas... Se formos atacar por demônios... É... Como as outras vítimas... Eu não posso desistir do comp... Sem eles... Nós são apenas pessoas normais... Não temos chance contra os demônios... Se você está certo Atsuro... E essa coisa estranha... Está sendo causada por demônios... E mesmo se os comps... Foram feitos para lutar... Contra esses demônios... Então... Por que nós... A polícia... Teria sido... Aqueles que deveriam lidar... Com essa coisa... Nós podemos dar a polícia... Mas se fizermos... Nunca... Vamos pegar ela de volta... Assim dito... Você acha que... Podemos realmente proteger... Nós mesmos... Sem eles... E... Uhul... Estou cansado de tudo isso... Por que isso está acontecendo? Está errado a 007... Por que você está... Olhando... Sobre a minha cabeça... Tem alguma coisa lá? Um tempinho... É... Tem um número lá... Você explicou que... Desde a batalha... Você viu números... Acima da cabeça da pessoa... Muitas pessoas andando... É... Tem... Um 7... Os 3 de vocês... Só tem um... Um número acima da nossa cabeça... O que você está falando? Eu não posso ver nada... Mas você parece sério... O que está acontecendo? Cara... É por causa do comp também? Sabemos pouco... Sobre tudo isso... Sinto como a minha cabeça... Está para explodir... Ei... Por que não podemos voltar... Para a casa de Naoya... Depois de tudo? Toda essa... Sobre o comp... O e-mail... E tudo o mais... Nós realmente precisamos... Que ele nos diga... É... Ele estará lá? Ah... Nesse caso... Eu concordo com ela... É... Eu preciso falar com a Naoya também... Vamos... Vamos para... Aoyama... 007... Tá aí... Passo para a outra... Nos cantos... Não sei se tem luta... Acho que quando tiver luta... Vai aparecer alguma coisa... Não sei... Mas tá aí... Meu povo... Esse foi o nosso segundo episódio... De... Shin Megang Tensei... The Devil Survivors... Então... A gente foi lá para... O Ioyama... Não aconteceu nada com o Naoya... Mas realmente... Alguém foi morto... O... A tesouro conseguiu liberar aí... O programa aí... Do... Do... Como é que fala? Dos comps... E... Aí agora... Eles liberaram aí... A invocação de demônios... Invocação... E a gente lutou aí... Com as criaturas... E os próprios comps... Da... Poder... Para a gente poder enfrentá-los... Só que assim que ele derrotou... Agora eles são... Nossos... Nossos... Digimons... Mas a gente precisa de resposta... E vai para... Falar com o Naoya... Apesar que eu não sei se ele vai estar lá... Né... Mas a gente vê isso aí... No próximo episódio... Então... Até lá... Tudo de bom... E... Fui...